Eu queria voltar no tempo, porque quando nós chegamos para jogar a final do Mundial, nós tínhamos ganho dois campeonatos em 20 dias. Nós tínhamos ganho a Copa Libertadores, o Campeonato Carioca e fomos jogar o Mundial. O que acontece? A nossa equipe chegou nesse momento muito amadurecida, porque a gente já tinha tido experiências ruins. Por exemplo, nós perdemos um campeonato em 79 para o Palmeiras em casa em uma semifinal de 4 a 1. As pessoas às vezes se esquecem desses momentos. Por exemplo, nós perdemos um tetracampeonato carioca para o Serrano com gol de Anapolina. Então tudo isso vai dando experiência para os jogadores. A gente vai vivendo esses momentos ruins e isso aí vai dando experiência, o pessoal vai ficando mais sabedor de aproveitar os momentos. Então o que aconteceu? Na vivência que nós tivemos no final de 81 foi justamente isso. O nosso time estava preparado para aqueles momentos ali. Nós sabíamos o que nós íamos enfrentar e o que nós tínhamos que fazer. Por exemplo, nós jogamos três jogos na Copa Libertadores, jogos dificílimos na Libertadores. O nosso time já estava maduro para o Mundial. Nós sabíamos o que era aquilo ali. Nós sabíamos que era uma oportunidade de ouro que nós tivemos. O Flamengo fez uma reforma no campo, nesse campo que a gente vê aqui atrás, aqui tem um escudo ali, ali era o campo 1. Do lado era o campo 2. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram fazer uma reforma no gramado. Então a gente não tinha campo para treinar. Aí nós viemos aqui para o campo 2. O campo 2 hoje está um maracanã. Naquela época era de barro, era de saibro. Sabe o que nós fazíamos? Era dois toques todo dia. Era o único treino que nós podíamos fazer. É por incrível que pareça, mas é verdade. E esse treino de dois toques deu uma condição para o time impressionante, porque nós começamos a passar a jogar sempre na poça de bola. Era uma viagem muito longa. Foram 24 horas, se você fizesse essa viagem direto do Rio a Tóquio. E aí a comissão técnica preferiu que nós parássemos em Los Angeles, ficasse ali pelo menos 2, 3, 4 dias, para dar uma quebrada na viagem e depois continuar a viagem até Tóquio. Tivemos a chance de ir na Disneyland. E o cara do momento era o Peu. O Peuzinho era o cara do momento. E eu me lembro bem que nós chegamos na Disneyland. Ele falou, pô, Tito, eu queria ligar para minha mãe, cara, daqui da Disneyland. Tu não me ajuda? E eu já tinha ido nos Estados Unidos algumas vezes. Eu tenho dois irmãos que moram nos Estados Unidos. Eu sabia pegar o telefone e fazer uma ligação a cobrar direto para a casa dele. Aí ele falou, pô, me ajuda, cara. Eu disse, pô, não tem problema, cara. Eu faço isso aí para você. Aí peguei o telefone, deu linha, eu fiz um call-at-call direto para a casa dele e atendeu a mãe dele. Ele falou, ó, pera aí um instantinho que o Peu quer falar com você. E nós estávamos dentro da Disneyland, né? Aí ele falou, mãe, aí, tudo bom, mãe? Puxa, a vida que legal. Mãe, você não sabe onde eu estou. Eu falei, onde você está, meu filho? Eu estou na casa do Mickey e da Minnie. E do Pateta. Pô, então foi bacana. Assim, hoje, né, hoje eu vejo assim com um lado tão bacana essa história. Na hora a gente sacaneou muito ele, né? Mas hoje foi uma coisa assim, muito maneira. Por quê? Porque talvez ele não tivesse a chance de, se não fosse jogando naquele Mundial, de ir aos Estados Unidos, ir na Disneyland e viver aquele momento ali, né? E nós vivemos aquilo ali juntos. Então, teve milhões dessas, dessas histórias aí, que depois que a gente ganha, né, fica fácil de contar, né? Mas a gente tem que, primeiro, aproveitar a oportunidade de ouro que nós tivemos, né? A única que nós tivemos de ser campeão mundial. A única que nós tivemos de ser campeão mundial. A única que nós tivemos de ser campeão mundial.